Eu preciso Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois te olhar De contra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele eu quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Te acordar no sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir Eu sofri a emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver o dia acontecer Com os dias e domingo Léo Gustavo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Eu preciso respirar Eu preciso respirar Já não dá mais pra viver Já não dá mais pra viver Sentimento sem sentido Eu preciso descobrir Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo A emoção de ter bem E ver o sol amanhecer Ver o sol amanhecer Ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixa falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixa falar a voz do coração E deixa falar a voz do coração